E a escola Pramos Centro e Promoeste, claro, porque é interno Continua em parte Centro e Promoeste Centro e Promoeste Centro e Promoeste Centro e Promoeste Antro e Promoeste Ombra deune Mergem de seara La Aracmaia Olha, olha, olha Olha, olha Vezi, ca zboara ala de pe spate E a ver Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Torno Colai Delicare Player O que é? O que é o problema? Estar a mazul, não é para mim Não é para você Olha como eu faço mais de novo Vei, por um, 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 por um... Jesus, oh, por um, por um, por um... 就可以 جonorama Os pincную! Eu- pledge- 건ra Vale! Leia Sedes ondos de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.